E fala aí galera, mais um vídeo do canal aqui, souber, contando mais um vídeo pra você, pessoal e hoje, galera, estamos aqui, né, vocês pediram e eu estou aqui, pokémon, não é, pokémon, naruto, rubi, sim, galera, vocês pediram, deram um like, viram o vídeo e eu tô aqui, galera, né, tô aqui, mas eu gostei muito, que vocês gostaram também, então vamos gravar, é, eu tô sem palavra, galera, então galera, no começo desse vídeo, dá um tapão, um like, galera, porque isso é muito importante, ajuda muito o canal e vamos bater a duzentos inscritos, se inscreve-se no canal, tá, galera, porque isso é muito importante, tá, beleza, então, bora lá, galera, eu fiquei treinando aqui, capturei ninjas, aqui tá o meu ninja, né, Sakura, Sasuke e Naruto. É, meu time set favorito. Então, galera, é, evoluiu o Sasuke pro Sasuke, é, formador, né, que tá aqui, ó, Sasuke 2, então, não gosto de colocar nome, então, é, mas, mas eu não gosto de colocar nome, mas eu capturei uns pokémons aqui, galera. Fala, galera, caraca, velho, eu encontrei um Shiny, velho, um Susano, Susano, Shiny, galera, e eu só aqui interrompi a metade do vídeo porque achei um Shiny, velho, eu não sei se é fácil ou difícil, mas eu encontrei, velho, e se vocês baixarem aqui e vão encontrar, velho, eu vou estar de parabéns, velho, encontrei um Shiny, velho, valeu. E, 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 olha só. E aqui, galera, tem o Hashirama, o Susano, Shiny, é, a Biju, o Tobirama, o Kizami, o Jiraiya, capturei só uns pokémon, é, pokémon, só capturei ninjas, que, é, que eu gosto. Tipo assim, o Hashirama, eu adoro muito, o Susano, que é o Susano, eu, é, assim, eu não gosto de Biju, galera, mas se for rapor de nove casas, eu gosto, não sendo, é, não sendo um fanboy, tá? Mas eu só vou capturar o Chanturiki pra, né, pra ficar a primeira até a nona, tá, galera? Então, é, e aqui só com o Style, então bora lá, galera, eu treinei o meu Ninja, tem a, a minha Sakura, Sasuke, 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 é, é, macho, né, tá, beleza, e o Naruto. Beleza, é, e agora, galera, vou nesse ginásio pra ganhar, tá, que vocês pediram pra eu continuar, então tá aqui, nossa, Naruto Biju, e, e, até bonito por sinal, e muito forte, tá, galera? Isso aqui tá fraco porque eu treinei a minha Sakura. Pronto, não, trocar não, pronto. Sakura 16 está voando para Sakura 2. Até que bonitinha é o sprite dela, né? Eu acho, né? Mas tá, 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 tá bonita. Agora eu vou botar o Naruto. É. E vocês queriam ver o Sasuke pequeno? Se você não filmou o meu primeiro vídeo, que é uma demonstração, tá lá, tá na link de descrição, é só na link de descrição e apertando o vídeo, tá, galera? Não... Não vai quebrar essa mão, não vai quebrar nada. Não vai pausar o vídeo, não vai nada. Não vai pausar o vídeo pra você clicar o link, mas pra você ir na link da descrição não vai causar, não. Ah, não evoluiu, eu pensei que ia evoluir, galera. Não sei o que aconteceu. Eu acho que era level 18, sei lá. Caraca! Caraca! Ah, Raku! Nossa! Me doutor... Caraca! Não, esse ataque não, meu Deus. Tô pro Karate. Que isso! Chidori! Isso, acabei com ela. Agora o Zapza, velho. Que isso! Era o... Era... Nossa, tem que tá fugindo. Nossa, galera, eu tô sem palavras. Era a Raku e o Zapza. Que é o... Da névoa, né? Era bem forte, por sinal. Pronto, prontinho. Eu só tenho que ver a defesa. Caraca! Nossa, galera. Beleza. Todo mundo tá com o Zapza e eu não sei porquê. Olha o Gema. Bem legal, por sinal. Beleza. Ah, só deixa eu pegar esse item aqui. Porque é muito importante, galera. Batalhar. Rasengan. Eu acho que acabo com... Com esse ninja fácil, meu Rasengan. Pronto. Tá feliz, velhinho. Tá feliz, né? E tem mais nada por ali. Olha! O Kaya da Katsuki. O Orochimaru, já capturei. E galera, esse time 7 não vai ficar assim no meu time. Mas se vocês quiserem, é só escrever no comentário, tá, galera? Se vocês não escreverem, tudo bem. Eu vou saber que vocês não querem o time 7, tá? Mas não vou ficar com o 7, só vou ficar com o Sasuke. E montar um... Um time de ninjas, tá? Eu não vou falar Pokémon porque não é Pokémon, é ninjas. Aqui nessa Rikun é ninjas. Aqui, falando com esse cara aqui. Primeiro é minha carta. Um Poké Navy. Beleza. Pronto. Beleza. Ah. E bom, galera, tem uma casa aqui... Não terminei ainda. Tem uma casa que me dá TM. Um TM1, que é o TM Kurt. Eu não sei se é essa casa aqui. Faz tempo que eu não jogo Pokémon. É GBA. Ah, acho que é essa casa aqui, ó. É essa casa aqui? Ah, essa casa aqui, corte. Eu tenho que capturar algum Pokémon. Não, acho que já... Um Pokémon no ninja. Caraca. Eu sempre esqueço. Pegar essa... Essa Tinchurikin. Que acho que ela aprende Kurt. Tomara. Que é corte. Mas eu gosto de falar inglês porque é... Muito legal falar inglês. Quanto aqui. Corta... Que isso? Sassu que não é pra prender, velho. Por que que eu não aprende corte? O Kizami é a que prende. Não. É. Porque o Kizami tem uma espadada. Uma espadada. E a prende corte, é lógico. Caraca, como isso? Uma prende, cara. Galera. Tem no Tchabri que não aprende. E Abley é a prende. É só tirar... É uma letra menos. Quando alguém aprende. Caraca. O Sassu não pode aprender. Tô brilhando. Caraca. Tô brilhando. Tô brilhando na frente. Por que isso? Ah. Ó, galera. Eu vou capturar uns... Eu vou capturar algum ninja aqui. E eu... Já volto. Beleza? Pronto, galera. Eu cheguei aqui, né? Eu capturei um Neji, velho. Sim, um Neji. Que aprendeu o Kud. Neji Fêmea, né? Tá. E... E foi muito fácil porque... Ainda bem que o meu Naruto... Deu... Deu um ataque que ficou com o sangue vermelho. Com a vida vermelha. E eu tenho muitas Pokébolas. E galera, eu não usei hack, tá? Essas Pokébolas aqui... São normais. E se vocês baixarem... Não vai... Não vai tá com hack. Com cheat. Aqui a bola é um de dinheiro só. Eu não... Eu achei isso não normal, né? Mas... Se tá no jogo, toma hack. Então... Então... Não dá culpa minha não, tá, galera? É hack 1. É o que eu botei hack não, tá, galera? E tem a minha aqui, que é a batalha comigo. Tem os meus Neixas prontos. Beleza. Ah, não quer a batalha comigo não? Boa. Pois. Então, galera, eu... Eu tenho aqui que pegar algum item. Que é um item aqui, velho. Ah, não tem não. Eu já peguei. Nossa, velho. Mas eu tenho que usar o cut, porque eu tenho que... Batalhar com todos os treinadores. E tem vários ninjas aqui. O Sai. Tem todos os ninjas aqui, galera. E tem ninjas lendários, velho. Tá? Tem o Minato. Nossa, tem muito ninja. E aí, galera, eu vou bater... Eu vou batalhar com os treinadores bem rápidos. Com a força do dois. Três, dois, um. Pronto. Tá bem difícil. Pronto, galera. Foi força de luz, né? Sabia, galera. Esse é o meu poder ninja. Então, galera, eu tenho que ir lá no barquinho. Eu sei, galera. Só vim aqui pra batalhar com esses treinadores. Aqui, galera. E se você quer mais... Deixa eu te perguntar. Mais uma perguntinha. Ela se batalha comigo. Não sei por que eu não quero batalhar. Mostra se tá bem, tá? Pronto. Então, vou aqui. Esse corte aqui. Pronto. E aí, nesse corte aqui, vou dar corte aqui. No corte do vídeo, tá, galera? Corte do jogo aqui, tá? Ele deu uma seed. É esse que eu queria. Se tiver alguma coisa aqui, galera. E, galera, se você quer mais... Não se esqueça. Deixe um like. Deixe um like. Isso é muito importante, galera, pro canal. E também se inscreva-se, tá, galera? E ativa o sininho. Eu não falo muito do sininho, mas ativa, tá, galera? Pra receber todos os meus vídeos. E tá aqui o cara. Pronto. Viu, galera? Eu sou ninja. Eu sou ninja, moleque. Agora vamos pro barquinho. Pronto. Esse cara é camarada. Dá um save aqui. E pronto, galera. Acabou a série. É, galera. Tá chegando ao fim. Já chegou ao fim. Desculpa, galera. Mas é isso, galera. Mas, galera. Se você gostou do vídeo... Gostou mesmo. Pô, se eu gostei muito do vídeo. Cara, deixa um like. Deixa um like. Deixa um like esses óculos aqui legais. E se inscreva-se no canal, galera. E ative o sininho, tá, galera? E divulga o vídeo para as redes sociais. E só, galera. E divulga o meu canal. Porque vai ser muito importante para mim. Eu vou ficar muito feliz se algum dos meus inscritos fazerem isso, tá, galera? E ler a descrição. Porque eu vou ter um canal para vocês se inscreverem. Que vai ser muito importante. Se inscrevam lá. Porque tem um canal que já gravou um vídeo de Free Fire. Mas dá uma forcinha lá, cara. E tá começando agora. E... E o outro canal lá que é... Vai ser nós quatro. E eu vou estar nesse canal. Então, se você quer ver um vídeo que eu tô lá com três pessoas. Deixa um like. Se inscreve no canal e aguarde, tá, galera? E é isso. Se você gostou, deixa um like. A meta de inscritos é 200 inscritos, galera. E é isso, galera. Tchau.